Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como tá ativando as opções do desenvolvedor na TV Box. Então, bora lá? Então galera, é muito fácil, nós vem nas configurações aqui na engrenagem. Chegando aqui, nós vem na opção aqui sobre. Aqui em sobre, nós já temos aqui pra última opção, número da versão. Aqui na última opção em número da versão, nós clicamos 7 vezes com o botão ok. Vamos clicar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, você agora é um desenvolvedor, olha aí. Agora quando nós voltarmos, vai aparecer essa opção lá no menu. Vamos voltar aqui, vamos descer e olha ela aqui galera. Opções do desenvolvedor. E aqui nós podemos estar configurando. Então se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu!